Nesse caso aqui, esse sinal negativo vai sinalizar que a imagem vai sair invertida nessa situação, que é após o toco. Eu só queria que eu percebesse uma coisa. Perceba que, o que está acontecendo? À medida que eu aumento a distância ao espelho, à medida que eu me abaixo do espelho, eu estou tendo a minha amplitude, a minha magnitude, diminuindo. Perceba? Não é isso que está acontecendo? Eu me afasto e a imagem que estava grandona passou de igual e passou a diminuir. Não é? Mas o problema todo aqui, essa eu falo aqui, não é...